Gravar um vídeo aqui de um boné da Nike Esse aqui é um boné da Nike de tectel Tecido de poliéster tectel Aquele tecido bem molinho, liso Tectel E ele tem somente o símbolo da Nike Aqui bordado Bem alto, bem alto relevo Bordado na cor preta Somente o símbolo E tem um adesivo aqui na aba que você pode tirar Destacar, não fica a marca de cola Você pode tirar, destacar, jogar fora O adesivo colado, certo? E vem escrito aqui Aqui é pintado, tá? Aqui não é adesivo colado, não é pintado Escrito dry fit na lateral aqui Da aba E mais um detalhe Que esse boné aqui Esses bonés aqui Esporte dry fit de tectel Tecido de poliéster tectel Eles colocaram essa faixa preta aqui É um tecido colado Colado, não costurado Tecido costurado aqui na aba É uma aba normal curva Então ele é costurado aqui por inteiro Também na lateral aqui Ele vai por inteiro O mesmo tecido costurado Vai na lateral Pela aba toda, né? Certo? E esse boné em particular Ele tem quatro partes De tecido preto aqui, ó Em cima Como vocês podem ver aqui, ó Em cima E não tem a bolinha Não tem aquela bolinha aqui em cima Que é dividido os gomos, certo? Na costura aqui Na divisão Não tem aquela bolinha Então Tem pessoas que gostam de usar Boné assim Sem a bolinha Principalmente motoqueiro também Que gosta de usar esses bonés Sem a bolinha Porque ele coloca o boné Na cabeça E coloca o capacete em cima Não fica aquela bolinha Machucando aqui, certo? Aquela bolinha que tem aqui em cima E eu recomendo para as pessoas Que tem a cabeça pequena Se você tiver a cabeça pequena A média Eu recomendo esses bonés, tá? Então eu estou mostrando Só para mostrar para vocês Para vocês saberem Que esses bonés de esporte Desse estilo aqui, ó Tectel Baixinho assim Sem a bolinha Eu recomendo para as pessoas Que tem a cabeça pequenininha A média Pequenininha a média Se for o cabeção Se tiver o cabeção Não recomendo não, tá? Então E esse boné aqui É o seguinte Esse boné Ele tem o fecho de regulagem De velcro, tá? Fecho de regulagem de velcro Tem um símbolo aqui Da Nike Aqui, ó Fecho de regulagem De velcro, certo? E mais um detalhe É o seguinte É que se vocês Estão assistindo meus vídeos De caminhada Andando nas ruas Andando de ônibus De balsa e tudo E ainda não se inscreveu No meu canal Por favor Se inscreve no meu canal Comenta e dá um like Para ajudar Para fortalecer, certo? Porque eu gravo também Vídeos de andar na pé, certo? E talvez em breve Aí se eu ganhar Ganhar um dinheiro aí Ganhar na mega cena Da virada Ganhar um dinheiro aí Eu vou comprar uma moto Eu vou gravar Uma Rolê de moto também Comprar um carro Rolê de carro Um caminhão Rolê de caminhão E um avião E avião E vou voar de avião E gravar uns vídeos de avião E de asa delta E também de jet ski Também vou comprar um jet ski Eu vou gravar uns vídeos de jet ski E também vou gravar um vídeo aí De trem E de navio também Vou comprar uns barcos Umas lanchas E gravar uns vídeos de lancha De navio Para vocês assistirem também Certo? E aí É só vocês assistirem E comentar e se inscrever no meu canal Valeu, obrigado e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau